Oi gente, voltei. Vou fazer bolinhos de flocão e vou usar um ingrediente aqui diferente. Coloquei aqui dois ovos, agora eu vou acrescentar 200 ml de leite de coco, se vocês preferirem pode ser o leite normal, tá? Vou acrescentar também meia xícara de açúcar demerara. Vou acrescentar uma xícara de abóbora cozida, o ingrediente diferente que eu estou falando é abóbora, tá gente? Acrescentei meia xícara de flocão de arroz, vou acrescentar duas colheres de sopa de coco ralado e vou bater. Bati por dois minutinhos, por último vou acrescentar 30 ml de óleo de coco e meia colher de sopa de fermento em pó. Vou bater só para misturar. Vou colocar nessas forminhas, se vocês preferirem pode fazer em uma forma normal de bolo ou então pode fazer na frigideira também, tá? Vou levar na iFry pré-aquecida a 180 graus e já volto com eles prontinhos. Ficaram prontinhos, olha só gente, que delícia, apenas 15 minutinhos. Vou tirar aqui para vocês verem, olha isso, que delícia. Hum, gente, fica delicioso, ele fica bem cremoso, uma delícia, pode fazer que vocês vão amar. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também, tá gente? Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.